Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, nessa quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, trazendo uma análise das ações da Vivo listadas na Bolsa de Valores de Nova York, a gente operando as ADRs pela plataforma aqui da ActiveTrades, que tem funcionado muito bem, plataforma muito estável, oportunidade de você operar as ações brasileiras listadas em Nova York, ganhando em dólares, ganhando dividendos, com spread também bem baixinho, uma verdadeira pechincha as ações da Vivo negociadas lá nos Estados Unidos, e eu vou te mostrar porquê. Antes da nossa crise, da nossa pandemia aí do coronavírus, as ações da Vivo, aí nos Estados Unidos, elas vinham negociando nessa região aqui de resistência entre 13 e 60 até 14 e 65, aí nós tivemos o crash do mercado, elas despencaram bastante até chegar nessa região aqui importante de suporte, o fundo do poço foi em 7,70, a gente tem também regiões de suporte interessantes aqui em 8,65, em 9,20 também, tá certo? Se a gente pegar essa desvalorização que nós tivemos no mercado, foi uma queda de menos 48%, praticamente uma desvalorização de 50% nos preços do papel, lembrando que a Vivo é a maior e a principal companhia de telefonia móvel do Brasil, e a gente entendendo aí no período de coronavírus, no período de quarentena, esse serviço de telefonia móvel não é um serviço que as pessoas devem deixar de ter, não é um serviço que as pessoas devem deixar de pagar, porque tem se usado muito aí para chamadas de WhatsApp, para envios de torpedo, para videoconferências, para calls, as pessoas estão confinadas, tanto no seu âmbito pessoal como no seu âmbito profissional, tem muito uso das redes sociais, tanto para lazer como também para uso profissional, Então, o celular tem sido aí um dos principais meios de comunicação das pessoas nesse confinamento. Então, a gente pegar uma oportunidade dessa, né, uma oportunidade dessa de comprar uma companhia boa, você vai ver comigo daqui a pouco nos Fundamentos, a um preço extremamente barato, já visando a sua recuperação no futuro, pode ser uma grande oportunidade, nesse preço aqui na casa de 9 dólares, a ação da Vivo, vindo para testar aqui 13,60, a gente já fala numa valorização de 52%, e aqui para cima na casa de 14,65, já uma valorização de 63,5%. Outro ponto muito importante, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom, estamos no gráfico diário, nós tivemos a formação desse gatilho aqui de compra por parte dos compradores, esse gatilho aqui, tá, nessa região de suporte em 8,65, mercado trabalhando acima dessa mínima, gatilho de alta aqui, este candle comprador fechando acima da máxima desse candle aí, de indefinição do mercado, então a gente pode ter uma esticada, e agora eu quero te mostrar os fundamentos da companhia, como são muito bons. Deixa eu pegar aqui no site da Investing. Bom, nos últimos anos, de 2016 para cá, a companhia gerando muita receita, gerando muito lucro, um retorno sobre investimento interessante, a margem líquida trabalhando aí acima de 10%, a margem operacional acima de 15%. A gente tem aqui a dívida da companhia bem baixa, tá, a dívida aí em 18%, geração de ativos bem maior do que os passivos, a companhia com bons caixas, com bons demonstrativos financeiros, deixa eu mostrar aqui para você a nossa tabela, preço de ação da Vivo, fechando ontem em 8,97, praticamente 9 dólares, muito importante, tá, muito importante o yield da companhia em 15,5%, o que ela paga de dividendos aí ao longo, o que ela pagou de dividendos ao longo dos últimos 12 meses, e a projeção que a gente faz para o nosso próximo ano, é Selic em 2,25, 4, 6, 8, umas 8 vezes mais ou menos o que a renda fixa paga, tá, então você calçando a sua posição nas ações da Vivo, hoje você ganhando muito mais do que você poderia ganhar na renda fixa, um yield excelente, um yield excelente, você achando aí ações com yield na casa de 5 hoje no mercado, já é uma excelente posição, para você ganhar pelo menos o dobro da renda fixa, já é excelente, você conseguindo aí 15,5, então nem se fala, índice de preço-lucro, índice muito importante, tá, índice estável, aí na casa de 17, apontando um preço interessante para as ações, apontando que a companhia é madura, é sólida, bem impostada no mercado, com bom índice de market share, a gente tem aqui outro índice importantíssimo, valor patrimonial por ação, eu fico sempre de olho nesse indicador, porque ele aponta um valor justo, que a gente deveria pagar pelo valor da companhia, o valor patrimonial por ação, a gente pega o patrimônio líquido e divide pelo número de ações, então aponta que o preço justo hoje da Vivo, a ação deveria custar 41,72, e ela custa 9, 9 dólares, então, ó, o índice de preço VPA, a ação da Vivo hoje com desconto de 80%, de 80%, imagina que você queira comprar um carro, uma roupa, um celular, alguma coisa que você queira, e que hoje na loja, no site, está com 80% de desconto, tá, uma verdadeira pechincha, uma verdadeira oportunidade, e por fim, o nosso histórico aqui de lucro por ação, então, nos últimos anos de 2016 para cá, ó, subindo o nosso lucro por ação, tá, uma curva também sólida, uma curva ascendente, mostrando que a companhia, nos últimos anos para cá, vem crescendo, vem gerando lucro, vem gerando receitas, vem ganhando mercado, uma companhia sólida, uma companhia estável, da minha carteira aqui, ela tem o selinho verde, uma das minhas preferidas, uma das que eu acompanho, grande oportunidade, grandes chances de você fazer uma alocação do seu capital agora, e ser feliz no médio, a longo prazo, você ter bons retornos na sua carteira, nos próximos meses, com uma recuperação da Vivo, a preços bem descontados aí, no mercado em Nova York, tá certo? Espero que você tenha gostado, desse vídeo análise, fica aqui o meu convite, para você deixar a sua curtida, deixar o seu comentário, se tiver alguma dúvida, me procure, vou deixar para você, na descrição desse vídeo, o meu WhatsApp, o meu e-mail, se caso você tiver dúvidas, para você me procurar, e também links úteis, para você me seguir aí, no Instagram, no Telegram, onde todos os dias, eu posto conteúdo, com dicas importantes, sobre investimentos na Bolsa, para poder te ajudar, você que está começando, e também um link, com todos os detalhes, sobre o meu treinamento, para você poder, a investir com eficiência, na Bolsa, explicando passo a passo, da minha estratégia, para você, tá certo? Grande abraço, e até o nosso próximo recado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho